Um acidente entre três pessoas foi registrado na região de Resplendor do Vale do Rio Doce no fim de semana. Trata-se de uma batida entre dois veículos na BR-259. O repórter Ivan Duarte chega para contar os detalhes desse caso. É com você, Ivan. Boa tarde. Ei, Saulo. Boa tarde para você também, meu amigo. Seja bem-vindo ao Balanço. A quem está em casa aí, o meu boa tarde. Saulo, esta batida foi entre duas picapes. A parte boa na história é que não houve mortes. Um dos passageiros ficou preso dentro do carro e precisou ser socorrido, ser retirado de lá, pelo SAMU. Entre os motoristas, um não se feriu e o outro foi encaminhado para o hospital em Conselheiro Pena, com sangramento e algumas lesões. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro branco disse que vinha da cidade de Baixo Guandu, no Espírito Santo, sentindo a Conselheiro Pena quando o carro apresentou defeitos mecânicos. Ele, então, precisou convergir à esquerda, provavelmente, para buscar apoio mecânico e aí acabou sendo atingido. Já o motorista do outro veículo disse que a picape branca apareceu repentinamente invadindo a faixa em que ele estava e que não foi possível parar, evitar esta batida lateral, Saulo. A polícia militar rodoviária fez o procedimento, submeteu os dois motoristas ao teste do etilômetro, mas estava tudo dentro da normalidade, eles não tinham ingerido bebida alcoólica. Foi realmente uma fatalidade, viu, Saulo? Pois é, Ivano.